Final do nível 26 no Póquer Sars Europeano Póquer Tour e a Final Table continua com 3 jogadores. Em jogo ainda estão Jeff Sarwer, o nosso português António Matias e ainda Pierre Novel. António Matias tem neste momento mais fichas do que os outros dois jogadores juntos e podemos esperar um bom resultado. A ação por outro lado, a Brandoa há muitos walks, os jogadores não se estão a envolver em muitos spots, destaca apenas para a mão em que Novel dobrou contra Jeff Sarwer com Ash Duke contra Ash Rey e assim sendo a ação acalmou. E uma das razões por isso são os prémios ainda em jogo. Para o primeiro lugar 404 mil euros, segundo lugar 257 mil e terceiro lugar 157 mil. A diferença entre os patamares é bastante grande e por isso os jogadores estão a lutar por conseguir o primeiro lugar. Abertura 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 Obrigado.